o salve rapaziada Diego aqui jogador de Xbox e caçador de conquistas hoje estamos aqui com o Pou Patrol Magdi Pups jogo do Xbox Game Pass cara aí é esse é fiz mais fiz meu jeito aí então aqui com mais um aqui ó ele é um joguinho bem tranquilinho facinho de jogar beleza vamos passar pelas conquistas aqui eu comecei em 2022 para ver como foi demorado eu comecei em 6 de março de 2022 eu joguei um pouquinho fui voltar ele e jogar ele agora dia 22 ó eu fiz ele hoje é 22 eu tô gravando dia 22 presente esse vídeo vai lá pela daqui uma semana então lá pelo dia 27 você deve estar assistindo esse vídeo certo olha por dois anos depois eu fiz que eu cheguei do jogo tava no do backlog do caixa assim tá completar as missões e pegar todos os biscoitinhos e coletáveis tá eu vou explicar mais ou menos como que funciona aqui a missão principal são aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete missões tá cada missão tem um tanto de encontro de biscoitos para coletar né um dos 850 50 50 50 50 e ali em cima tem três medalhas em cada fase em dia no YouTube tá mas eu não sei que eu joguei só fui fuçando mesmo na fase tá joga ele joga ele se faltar dois ou três depois você pode jogar de novo e pega só que falta não precisa pegar tudo de uma vez você pode jogar ele pegar 300 ou pega eu tenta pegar tudo faltou um dois pega o guia lá que ele joga que você vai precisar pegar esses dois tá não precisa pegar tudo beleza certinho só que você vai pegar muitas conquistas cada fase vai dar duas três conquistas você pegar todas as coletáveis tá e o próximo as conquistas são relacionadas com essas aos extras aqui a mini-jogos ele tem vários mini-jogos aqui ó esse mini-jogos e não era para eu ter entrado né mas eu entrei porque eu sou muito burro tá ah ele tem um mini-jogo aqui deixa deixa ele deixa ele carregar aqui você tem que completar todos os mini-jogos tá tem ali o conquista de pegar biscoito de liberar os distintivos então você vai precisar pegar todos os biscoitos em todos os mini-jogos tá para ajudar a pegar as conquistas minhas ela vai carregar até quantos a bolsa aí pelo meu Deus vamos lá e se fosse essa sede do playstation não demorava tanto acho que o jogo travou e a vamos vamos iniciar aqui vamos iniciar aqui vamos iniciar de novo que eu falei os mini-games você vai ter completar todos os mini-jogos mas os mini-jogos não tem segredo ninguém já tranquilinho tá eu vou mostrar que espera carregar né o outro art games entrou mais um jogo deles no meio peça vem que também deve ser fácil não deve ser tão difícil vou começar a jogar ele agora também no jogo da série ou patrão por favor não desligue o consórcio 3 horas depois eu tô carregando pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus que beleza e vamos jogo ajuda aí me ajuda ajuda te ajudar e vamos aqui no extras minijogos, aqui, ah, ele tem vários minijogos, esses aqui que é 750, são 3 minijogos, tem de pular corda, tem de voar, tem, esse aqui tem uma conquista específica pra ele, que é pegar todas as, os coletáveis, mas ele vai ter que pegar tudo igual, então automaticamente vai vir, esse aqui ó, é um, é, de voar, tá, de pegar umas coisinhas, você não precisa pegar tudo de uma vez, tá, eu vou botar pra jogar aqui, você não precisa pegar tudo de uma vez, nesses aqui, o de pular corda, o de pegar item, a maçãzinha, a corrida, esse você tem que fazer tudo de uma vez só, mas esse aqui você não precisa pegar tudo de uma vez só, você pode pegar só a metade, ou pode, se deixou 5 ou 6 pra trás, depois você joga de novo, você vai conseguir pegar o resto, tá, ó, pode ver que ele tá tudo azulzinho, porque eu já peguei, tá, o que não tiver azulzinho é o que falta pegar, então, você pegou 247, ficou faltando 3, você entra de novo na fase, pega só os 3 que faltam, o resto vai tá tudo azul, porque você já pegou, você não precisa pegar de novo, entendeu, pega só os 3 que faltam, não vai ser difícil aí, é só ir jogando tranquilinho, de boa na lagoa, tá, agora ele vai pegar todos os biscoitinhos, é os biscoitinhos que eu falei, tanto do mini jogo quanto da campanha, obter todos os distintivos, quando você pegar tudo, você vai liberar todos os distintivos, desbloquear todos os personagens, quando você pegar todos os biscoitos, vai desbloquear, os distintivos também tem aqueles das fases, 3 em cada fase, é tranquilinho, certinho, certinho, esse foi o mais, fiz no 1000G e daí, até errei o nome do canal, pelo amor, o jogo me desnortiu, esse foi, fiz 1000G e daí, 1000G tranquilo, eu levei em torno de umas 4 horas pra fazer, tá, juntando de gameplay, então, fica a dica pra você que quer, tá no Game Pass, aproveita, joga e aproveita, certinho, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, tamo junto, abraço!